Então, no programa de hoje, nós estamos falando solteirice, né? O que você acha? É bom? Não é bom? Quer compartilhar com a gente? Quer entrar nessa conversa? Só mandar sua participação. O telefone está aí, os canais pela internet estão aí também. Mas agora eu vou conversar com uma, eu acho que é bela horizontina, né? Ou não sei, mineira, que é a Lígia Mendes, que é apresentadora do Missão Impossível da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Ei, Lígia, tudo bem? Ei, Roberta, boa noite. Boa noite, e do SBT também, né, Lígia? É, mas olha só... Que prazer estar falando com você, sou sua fã. Ah, eu que sou sua fã, mas olha só, me diga uma coisa. A proposta do programa na Rádio Jovem Pan, a princípio era ser um programa humorístico, 100%, né? E não é mais. Por quê? Porque as coisas foram mudando de rumo. Acho que no fundo é porque as pessoas não têm tanto com quem conversar, alguém com quem tem o coragem de se abrir, que realmente se importe em ouvir e falar alguma coisa. E o Missão começou dando conselhos. Era de uma maneira leve e divertida, continua sendo hoje de uma maneira leve e divertida, mas os assuntos são cada vez mais profundos. As pessoas realmente contam com a gente, levam as opiniões super a sério, executam, sabe? Tem que tomar cuidado com o que fala, porque elas fazem mesmo. Pois é, agora como é que é isso, hein? Porque, assim, você é jornalista, né? As pessoas falam de problemas amorosos, elas pedem. O que eu faço na minha vida, né? O programa já tem quatro anos, né? Vocês já conseguiram resolver o problema de algumas pessoas? Como é que é a dinâmica do programa? Roberta, a gente já conseguiu de tudo. Acho que a gente já conseguiu solucionar e, muitas vezes, a ideia deve ter piorado a coisa. Agora me conta, como é que são essas histórias amorosas? Porque elas são enviadas por e-mail para vocês, né? São. O programa recebe, vamos supor, uns 100 mil e-mails por semana. Nossa, é coisa demais. É, é coisa demais. O que é, hein? O que é que as pessoas estão sofrendo? De tudo, de tudo. Às vezes, eu acho que as pessoas precisam desabafar. Às vezes, elas encontram ali uma possibilidade de serem ouvidas. Às vezes, elas querem realmente uma opinião. Tem desde... Vamos pensar. Então, teve dois casos que me entregaram bastante. Tiveram dois casos, que semana passada. Um, uma menina que eu tinha encontrado no salão do automóvel, que a Jovem Pan fez um evento lá. E aí, a menina veio me contar que tinha terminado... Foi depois de escutar um programa que ela teve coragem de terminar um namoro de três anos e meio, mas que não foi nem um pouco ruim, porque ela estava 15 quilos mais magra, com um namorado mil vezes mais interessante e tocando a vida. Dois dias depois, me aparece uma que eu fiquei preocupadíssima de Belo Horizonte. Essa. Que é uma menina que falou, ah, eu moro dois anos e meio com o cara e a gente... Nós crescemos a vida juntos e ele falou que não quer mais, que não sente mais nada e eu descobri que eu estou grávida. Nossa, e aí, o que você fala para essa menina? Ó, essa menina, no caso, eu... A minha opinião, a primeira, a mais genuína, assim, o primeiro insight, eu falei, gente, tem que preocupar com o neném. Ai, porque ela falou que estava pesando 50 quilos. Nossa. É, preocupadíssima mesmo. Falei, gente, você tem que ficar quieta, esquece desse cara, pelo menos até o neném nascer, você tem que focar no neném, se cuidar e depois você para para analisar de novo essa situação. Mas, graças a Deus, eu faço terapia também e essa história me preocupou tanto que eu levei a minha terapeuta. Falei, me dá uma opinião profissional para poder usar lá no programa e ela perguntou e me disse se essa pessoa tem um certo apoio financeiro para que ela virasse as caras para esse cara e fosse cuidar do filho e que a mulher é uma pessoa que, quando está grávida, normalmente a gente acha que está frágil, que está super delicada, mas que é um momento nosso de extrema potência. É a hora de dar a volta por cima, de virar a mesa e aí eu encorajei a menina, acho que ia fazer o que era melhor para ela. Agora, você sente que as pessoas, porque vocês atendem mais um público mais jovem, né? A turma está com medo de ficar sozinha? Eu acho que tem, eu acho. Eu não vejo ninguém falar comigo assim, ah, eu estou sozinha por opção, tem uma fila de pessoas interessantes no meu pé, mas eu quero ficar sozinha. Não tem. Agora, me fala uma coisa, o que você aprende, hein? O que você aprendeu? O que você ainda aprende com missão impossível? Quer dizer, ouvindo tantas histórias de vida, nós estamos aqui com psiquiatra, um psicanalista, imagino como é que deve ser a cabeça, né? Cada dia é um problema e tudo mais. É claro que ele se prepara e tudo mais, não deve ser fácil, né? E para você, como é que é isso? Ó, para mim, primeiro falar é muito fácil, né? Então, às vezes ali eu dou conselhos que na minha própria vida eu tenho super dificuldade em executar, de colocar em prática. Mas eu acho que eu aprendi a ouvir, aprendi mais a falar, a me expressar e a ver que a gente tem que ser cada vez mais espontâneo, assim, no sentido claro, com muita educação, mas mais autênticos. E acho que, eu acho que esse motivo da solteirice, que é o tema do seu programa, é... Eu acho que ninguém se encontra mais, ninguém conversa mais, ninguém se ouve, as pessoas não se abrem, não contam seus medos, é super superficial e cada vez mais a tecnologia facilita com que as relações sejam superficiais. Sexo, que antes todo mundo tinha esse casal, era escondido, cada vez é mais fácil, você pode pagar e às vezes receber, tem de tudo, não é? É, verdade, verdade. Então, acho que falta amor, verdade, romantismo. Ô, meu Deus. Lígia, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Adorei, eu quero ir aí pessoalmente, me arrumei toda pro seu programa. Ah, pois é, mas olha, quando você vier, porque a sua família tá em Belo Horizonte, não tá? Tá, tá todo mundo aí. Então, quando você vier, avisa pra gente, pô, vou te mandar um e-mail, avisa pra você vir aqui no estúdio. Nossa, com o maior prazer, eu sou a sua fã, minha família inteira e tá todo mundo com certeza assistindo o programa. Ah, então tá já, e obrigada, um abração pra você, tá? Outro pra você e os seus convidados, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Então, Arlene, o que você acha? É isso mesmo? As pessoas, tá todo mundo querendo encontrar um companheiro? Ou uma companheira, né? Lógico. Ó, tem uma frase de uma colega do grupo que eu achei muito legal. Muita gente quer pegar, mas poucas querem se apegar. Então, assim, por mais que muitas vezes as pessoas estejam dispostas a encontrar alguém, às vezes elas estão tão machucadas que é difícil de perceber o contexto de se entregar totalmente pro outro, sabe? Porque a gente não se relaciona com alguém pra ser feliz. O legal é você se relacionar com alguém pra fazer o outro feliz. Porque se o outro pensar a mesma coisa, olha que bonito que vai ser a relação dos dois. Com certeza. Agora, Liliane Arouca, que é nossa telespectadora, ela mandou aqui, gente, tá meio perdida aqui, mas eu sei que ela falou assim, ó, como fazer um casamento, durar a vida toda, ser feliz? Aí tem dois idosos, eles perguntam pros idosos, e os idosos falam o seguinte, ah, é porque na nossa época, quando, ou até hoje a gente faz, quando uma coisa estraga, hoje a gente conserta. Hoje em dia não, as pessoas, quando alguma coisa estraga, elas jogam fora. E troca pro outro, e vai trocando. E troca por outro. Tem a ver isso, você acha? Eu acho que tem um bocado de romantismo nessas falas, sabe? Eu acho que tem uma fala que aponta pro passado como perda. Eu acho que quando as coisas mudam um pouco, ou mudam muito, a gente tende a olhar pro passado como uma coisa que existiu. Eu não sei se realmente a vida era assim tão bonita e nós perdemos tanto. Eu acho que os casamentos também tradicionais, eles tinham um peso grande, a vida não era tão maravilhosa assim. Mas eu acho que isso se repete em outras esferas da vida social também. Quando as mudanças vêm com muito choque, elas são muito pesadas, a gente tende a projetar pro passado alguma coisa que a gente acreditava que existia. Eu não sei se era assim também, não. Eu acho que depois você podia falar um pouquinho pra gente. Então, eu acho que tem um bocado dessa fantasia, quando a gente enfrenta essas situações que elas são bastante incertas, instáveis, porque eu acho que a vida moderna tem um nível de instabilidade. A instabilidade, eu acho que ela tem um lado extremamente interessante, porque ela nos traz possibilidades inúmeras, mas ela tem como instabilidade o que é próprio da instabilidade, que você não sabe o que vai acontecer. Ou seja, aquilo que você conquista também está a todo momento ali pra ser perdido também. Você não sabe se você vai manter. Então, se você tem um relacionamento, tá bom, mas pode ir embora. Que é o próprio da incerteza, o próprio da vida moderna. Tudo pode ir embora. Vem, mas pode ir embora. É o próprio da vida moderna. E eu acho que isso é muito assustador. É assustador, mas é interessante, por outro lado? Sim, acho que é. Porque é isso que mobiliza também aquilo que faz você mudar. Nada é estável. Tudo pode mudar. Você pode conquistar tudo que você quer. Essa é a promessa da modernidade. Tudo você pode mudar. Tudo você pode conquistar. Tudo isso quer dizer que você vai conquistar. Mas você pode, você pode alterar a sua vida. Essa é a grande promessa. Que não estava na sua mão. Nada estava nas suas mãos, num outro contexto. E o grande fator, hoje, dentro da sua fala aí, o grande fator que modificou realmente a relação do casamento, a relação amorosa, foi realmente a autonomia da mulher. Sim. Eu acho que essa conquista que a mulher fez no mundo moderno, ela é assustadora. Isso aconteceu em menos de 30, 40 anos. Assustadora, inclusive, para os homens, né? Principalmente para os homens. Quer dizer, os homens dessa... Os homens têm uma estrutura, vamos dizer assim, muito poderosa. Tinha uma estrutura muito poderosa, muito fálica no linguagem da gente, né? Era dono do poder, dono da ordem, dono do dinheiro, é quem determinava. Eu que sustento a casa, eu que mando, eu que valendo. Essa fala, ela já não tem mais lugar. Então, a mulher tinha de se submeter a isso. Hoje, ela não tem de se submeter a isso. E aí, o que acontece? Com um reflexo disso, em que a mulher se dota dessa estrutura, de um certo poder também, de uma certa competência, de um lugar, né? Um lugar de fala. O homem, esse homem ultrapoderoso na fantasia, ele começa a ficar mais dócil, a reduzir essa potência dele. É onde eles podem se encontrar. Então, eu acho que no casamento atual, o encontro é muito mais possível que no casamento de alguns decenas de anos atrás, em que essa estrutura era tão dispa e tão assimétrica, que não havia possibilidade de encontro. Pois é, agora há possibilidade de encontro, mas as pessoas estão se encontrando menos. Pois é, mas aí, talvez, nós estejamos passando por um momento de adaptação. Acho que é um momento de adaptação. Toda mudança leva um tempo para se organizar. Eu acho que, realmente, há um número de fatores envolvendo uma pessoa que quer ficar sozinha. É muito grande. Talvez não consigamos determinar aqui. Por exemplo, a preocupação hoje, como de muitas mulheres e de muitos homens, com o sucesso financeiro, empresarial, com o sucesso na carreira, é de uma ordem tal que o sujeito larga a mão de tudo em função disso. O desejo de ter bens, o desejo de ganhar dinheiro, não sei o quê, tudo isso, às vezes, está com uma finalidade que ultrapassa o desejo de estar com alguém, de encontrar com alguém, de ter tempo. Não sei se você sabe, mas nas universidades americanas, duas horas da manhã, três horas da manhã, as pessoas estão todas no computador aproveitando que tem mais canais de computador para estudar. É um negócio impressionante. Aqui no Brasil, talvez a maior parte de nós esteja preocupada com os jovens de ir para a balada, não sei o quê. Não é o contrário. Quer dizer, a competição é de uma ordem tal. Competição social, competição econômica, que as pessoas só podem começar a pensar, a ser adultas, às vezes, depois dos 40 anos. Então, já começa uma dificuldade. Nós temos várias participações aqui de gente dizendo o seguinte, os homens que têm mais de 30 anos ainda estão, mesmo aqui, ainda moram na casa dos pais. O Minas Tênis Clube, não sou conseguido lá, há algum tempo atrás, estabeleceu que o sujeito até os 30 anos, o filho até os 30 anos ainda é dependente. Olha lá. Olha só, é um atestado de que antes dos 30 anos o sujeito não tem condição de se morrer. Pois é, mas olha que curioso, eu recebi também, gente, porque recebi tanta coisa, agora não estou conseguindo achar aqui. mas era de um rapaz também do Facebook, ele dizendo assim, ah, não, está muito complicado hoje por causa dessa coisa da estabilidade, você namora um ano, dois anos com a pessoa, ela já tem direito às coisas, aí é uma questão jurídica, né? Que aí eu acho que nenhum de vocês pode falar sobre isso, quer dizer, tem conhecimento ou tem? Porque eu não tenho não, mas a gente, nós já fizemos um programa aqui, que namoro de um ano deu união estável, de alguma forma, aí eu não sei, era um caso meio complicado. Então ele dizendo que também por causa disso, ele estava trabalhando muito e ganhando muito dinheiro, ele não queria nenhuma mulher que participasse dessa grana dele, né? Mas olha só, por telefone agora, eu vou conversar com a Thelma Velino. A Thelma tem 25 anos, né, Thelma? E é engenheira, não é isso, Thelma? É, eu tenho 24, na verdade, Roberto. Opa! Olha, não fui eu que aumentei, viu? Foi o produtor que me passou, puxar a orelha do João Eugênio. Mas olha só, você é solteira, não tem ninguém, porque não tem ninguém que você deseje dividir a vida nesse momento, é isso, Thelma? É, eu acho que eu não quero dividir minha vida com alguém qualquer. Eu acredito que alguém tem que vir para acrescentar algo. a ela. Pois é, mas olha aqui, e você, mesmo tão jovem, né, você nos contou que você já teve três grandes amores, é isso? Pois é, eu tive três grandes relacionamentos e eles valeram a pena. Eu acho que, na verdade, quando eu, eu penso o seguinte, eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas, não estão muito acostumadas com a solidão. Então, elas acabam criando relacionamentos muito instantâneos, pelo menos é o que eu vejo, assim, entre as pessoas da minha idade. E não é que eu crie uma apologia à solidão, nem nada disso, porque eu tive esses três grandes relacionamentos que valeram a pena porque eles acrescentaram algo. Então, eu acho que isso é importante. A questão do relacionamento instantâneo, eu fico me perguntando se você escolhe ter alguém só por ter alguém, se isso não te custa muita coisa, sabe? Sua liberdade ou alguma coisa. Com certeza. Agora, você fala também que, por exemplo, você está super bem solteira, né? Porque você gosta de viajar só e acha que é muito mais legal porque viajando sozinha você acaba conhecendo os lugares muito melhor. É, eu acho, eu tenho esse sentimento de que quando eu estou sozinha, eu tenho maior percepção do lugar que eu estou, mas disponibilidade para as pessoas que frequentam. Então, você acaba tendo uma percepção maior do mundo mesmo e é isso que a liberdade te traz, né? Pois é. Agora, para terminar, sinceramente, você já teve três grandes amores. Se aparecer um outro, você não deixa. Como o nosso psiquiatra aqui falou, as oportunidades são poucas. Se passar na sua... É a questão do cavalo arriado, né? Passar na porta da gente. Se passar um no cavalo arriado, você... Ou não? Não, claro. Eu estou aberta, sim. Eu acho que o problema é a peneira cima que ele falou no começo. Tá, é isso mesmo. Mas a gente tem que ser exigente, sim, gente. Porque, né? Se não tem... Se não bateu a tal da química, né? Aquela coisa que aí você fica gelada, o coração dispara e o vermelha. Sei lá, alguma coisa acontece aqui dentro, agora não está bom, né? Mas olha só, estou torcendo para você, viu? Ah, obrigada. Viaja bastante, mas você vai encontrar uma pessoa legal, como você também vai. Com certeza. Com certeza. Daqui a pouquinho você vai falar mais. Mas a Agatha Almeida, ela tem 24 anos, ela falou para a gente que ela não acredita em gente que gosta de estar só, todo mundo quer uma companhia, ela está solteira, está bem, mas quer encontrar uma pessoa especial. depois a Maria Beatriz Nunes, ela tem 27 anos, ela falou que namorou mais de 4 anos e os dois, né? Ela com o namorado faziam planos para se casar e aí o que ela fez? Ela incentivou muito o namorado a fazer um concurso público, estudou demais com ele, quer dizer, deu maior força. Depois que ele passou, ele a trocou por outra mulher e ela falou que é traumatizada, que tem dificuldade de confiar em outra pessoa. O que você fala para ela? Vou escutá-la. É porque, assim, o que ela está dizendo é isso, tem trauma, fica o trauma, mas a gente não pode colocar um exemplo para que aconteça a mesma coisa, não, né? Agora que ela procure trabalhar esse assunto, procure uma terapia para resolver esse trauma, porque não é culpa dela que não é consequência exclusivamente dela que essa coisa ocorreu. com certeza, ela não é a única, né? Da face da terra, não é mesmo. Mas, olha, nós vamos... Ah, só mais um. Aqui, ó, Raquel fica no ouvido aqui. A Flávia Regina Lopes Salomor, falou que perdeu totalmente a fé em relacionamento. O Marinho Oliveira falou assim, Roberta, é como diz num post que anda circulando aqui no Face, eu não estou sozinho, estou fazendo carreira solo e desfrutando de belas companhias. Você, Marinho, só porque eu disse nós é um intervalo, tá? Mas, olha só, fala com a gente, porque mesmo que a gente não comente agora nesse programa, serve para a gente fazer outras pausas. E entra no facebook.com.br Brasileiras Gerais, tá? A gente fala tudo bem pouquinho. Até já.